Eu recebi agora essa madrugada uma, repetido, mas uma mensagem que está rodando aí do senhor chamado Pablo Marçal que está pedindo que nós usemos o avião nosso para ir a Portugal para buscar 20 toneladas. Essa atividade, tirar um avião nosso daqui para ir a Portugal para buscar 20 toneladas, que é muito importante, qualquer cesta básica é importante, nos tomaria 35 horas. Então, neste momento, é muito difícil a gente fazer uma extração de moranave dessa, que está dentro desse correio de suprimento, fazendo o trabalho para que essa primeira leva seja muito importante e depois continuar no ciclo logístico. Com essas mesmas 35 horas, ao invés de buscar 20 toneladas em Lisboa, eu consigo colocar 167 toneladas em Porto Alegre, mantendo o nosso ciclo. Mas a nossa ideia é a gente unir forças, eu acho que o senhor Pablo Marçal está fazendo o papel dele, está buscando alternativas, e nós vamos cooperar com ele. Eu falei agora, nessa madrugada, com o geral Cartacho, comandante da Força Aérea Portuguesa, ele se prontificou a trazer também no KC-390 essas 20 toneladas. Só precisamos que o senhor Pablo Marçal e quem estiver trabalhando com ele, nos procure, para que a gente saiba o ponto de contato, para que imediatamente a gente coloque aqui essas 20 toneladas, mais rápido até, do que se eu tivesse que levar um avião para lá, porque o avião dele já está lá, o avião brasileiro, o KC, ele está empolgado em apoiar a operação, e nós vamos trazer as 20 toneladas que o senhor Pablo Marçal está pedindo, colocar onde ele precisar e, a partir dali, entregar, para que ele possa fazer essas doações tão logo possível.